Música Polícia Nacional Timor-Leste prende motorizada Tolo Nulo Racing Hut no Carreta Ida, Rússia Adeptos Portugal. Relacion com a equipa nacional Portugal na vitória contra a equipa nacional Uruguai e a Copa Mundial, terça madrugada, Rússia 2 a 0, Adeptos Portugal e Timor-Leste celebram a vitória e o comboio da capital de Lim. E o comboio, o motorizado, Rússia contra a regra de trânsito, com a carta de condução, o motorizado usa Cano Racing no balão usa capacete. O motorizado, o motorizado, Rússia 2 a 0, Adeptos Portugal e Timor-Leste celebram a vitória contra a equipa nacional. Utilizamos a carreta o motorizado, Rússia 2", el motorizado vai ser todos os que já estão. O que é o que é o que é o que é? Ralo de checkpoint normal. Consegue captura galetã, captura transporte remoto 35, carreta ida, motor 34. Antes de portavoz penitente, o superintendente Céfernalo de Arrauzo forou na atenção para o adepto Copa Mundial Cira. Atual a belha ralo comboio, tambo comboio ne, belha resulta assalto malo entre o adepto Cira. João Carlos, Marito da Costa, GMN.